Bom dia, bom dia, bom dia 6 horas e 55 minutos em Governador Voladares Hoje é 1º de junho de 2021 De frente a rodou de Governador Voladares Para fazer um registro e mostrar para vocês Só não aguarde das máquinas E ali já tem um estrela do vale parado É isso aí Estrela do vale até indo embora Aí irmão, vai com Deus É o 6.100 É isso aí 7 horas e 2 minutos Primeiro é sair A pontígio Vai fechar É o mole É, o antijão está vindo aí E o doce atrás Governador Voladares Mantena 12.530 é o prefixo Alô irmão, vai com Deus É esse carro aí que chegou do Rio de Janeiro, galera Hoje chegou mais cedo Graças a Deus Ó É o crepão A gracinha lá no Nô É nóis Só não aguarde aqui ó Ah, cabra Abriu pra ele Ah, crepão Tá molão Valadares Amoradares Esse crepão é massa demais hein Só no suquinho É nóis varão Gente boa demais da conta Vai com Deus crepão Sangue bom É 27.620 Valeu irmão Obrigadão aí pela moral hein Sete horas dez minutos chegando o Rio Doce aí Fazer o horário Fazer horário sete e meia para o Rio de Janeiro Vamos lá Rio Doce Não abriu pra você meu filho É o 62011 É o 62011 E vai sair o outro Rio Doce lá ó Valadares Mão Açú Rio Doce chegando na rodoa E vai sair o Rio Doce agora Ih, olha aqui o que ficou Agora vai dar certo hein Vamos lá Rio Doce O Brasil precisa de você Isso aí garoto Horário sete horas da manhã aí ó Governador Valadares Mão Açú É o 61433 Ó irmãos Vão com Deus É o Mercedão aí É o 2014 É o ano E aí, meu amor, o sucesso é a lei.